BAN TV, a TV da música eletrônica, batendo o prato, DJ Pan Mais um Batendo o Prato aqui na BAN TV, a TV da música eletrônica Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência A você que nos manda e-mail solicitando a participação de DJs, de profissionais da noite De pessoas que gostam de música, como você, como você também Anderson Farias Não, não, Paulo, estou fora, Deus não goste Como você também, mas claro, nós estamos, não sei se vocês perceberam Nós estamos fazendo uma, como eu posso dizer, uma árvore geneológica É assim que fala Anderson? Geneológica Geneológica, é isso aí, muito bem, parabéns Então nós estamos fazendo uma árvore geneológica de DJs e profissionais Um pouco mais, vamos dizer, experientes Ah, muito bem, então alguns nomes sugeridos Essa galera que está bombando aí agora e tal Terão participação aqui no Banté do Prato Mas nós temos, por exemplo, o Talk DJ Que está mais para essa galera aí Então aguarda que a gente vai ter sim essas atrações, tá certo? Batendo o Prato de hoje, bem especial O cara que paga um pau, porque eu pago um pau para a gente que trabalha E aí, quando a gente percebe pessoas que estão trabalhando A gente tem sempre que ficar olhando Como faz, onde faz Para a gente tentar, não imitar Mas, porra, tentar fazer alguma coisa Estar ali do lado Saber o que está acontecendo e se espelhar O cara hoje é Luiz Eurico Klotz Que está aqui conosco Obrigado, Luiz Obrigado a você pelo convite Um cara mega tarefado, poucas reuniões Cuida de uma agência pequeniníssima, a Plus Talent Só é a maior agência do país Nos dando essa honra aqui Muito obrigado de verdade Né, Anderson? Fala a verdade Com certeza Com certeza Você viu que a entidade aqui é uma espontaneidade maravilhosa, sensacional Luiz, bom O seu envolvimento com música, independente de ser eletrônico ou não Tem mais ou menos quanto tempo? Bastante tempo Bastante tempo Bom, eu sou de 63 E quando você falou Me convidou para vir no programa E separar 15, 20 músicas Ou X número de músicas Que pudesse contar um pouco a minha história Foi uma tarefa ingrata Porque eu comecei a fazer E quando eu estava na centésima Eu falei, peraí Ele pediu 15, 20 Então eu vou puxar um pouco Quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos E comecei a ouvir Jean-Luc Ponty Olha só E aí o som do violino me cativou Naquela época já via músicas que meus pais colocavam em casa E tinha influência de um monte de coisa Mas a música do violino me pegou E aí eu falei, pai, mãe, quero aprender a tocar violino Aí foi um início Escola Eu jogava tênis Isso no começo dos anos 70 Isso tinha, é 64, 75 E aí eu falei, não, eu quero estudar violino Bom, mas não é estudar Tem que fazer aula de teoria musical Tem que começar a entender a estrutura O tempo, a ler a partitura, a ler a música Então foi um início bem bacana Moleque, assim, até pegar no arco e tirar a primeira nota Demorou meses, tal E o moleque ali, ansioso pra tocar Que nem o Jean-Luc Ponty E, logicamente, música com violino Você tem que enverendar um pouco pra música clássica Então foi quando eu tive contato com os clássicos E foi aí que começou Eu tava perguntando o tempo que você tem Porque com essa ação de internet Dessa informação rápida que se consome E, né, se encospe rapidamente Muitas pessoas que o conhecem nesse momento Ou atrelam somente através da Plus Talent Ou seja, é uma empresa que... Tem quanto tempo, Plus? Bom, eu tô no mercado 20 anos Mas a Plus deve ter uns 15, né? Uns 15, então quer dizer Essa nova geração conhece Mas tem muitas histórias que Tem gente do chat aqui Que já falaram de U-Turn Alguma coisa aqui É, base U-Turn, base, lounge Então nós vamos... Nós vamos falar tudo assim Não são só a questão de 100 músicas aqui São 20 anos depois Com certeza 20 anos depois Tem falta dos clubs, exatamente E esse tipo de música É a música que você ainda ouve? Porque você parou com o lance do violino Ou continuou? Foi logo depois, assim, os 2, 3 anos E o moleque fazendo esporte Vou praticar, vou tocar violino Ou vou jogar tênis E vou sair com os amigos E aí comecei a ouvir um monte de outras coisas A influência da música continuou E tem aí um pouco de música Que me pegou também Outra sonoridade foi do sax Aí logo depois Moleque ainda comecei a ouvir jazz Por incrível que pareça Que legal Que legal E aí Era um pouco de música brasileira Meus pais na época tocavam violão E... Ah, os pais músicos Ah, tocavam violão Nunca foram grandes músicos Me perdoem Mas... Sempre gostavam de música Na casa... Na casa... Na casa do Luiz Eurico era diferente, né? Ele que mandava o pai e a mãe parar de tocar Para, pelo amor de Deus Vocês tocam muito ruim Não, eu tinha... Eu convidava os professores Iam lá fazer uma baladinha de música brasileira Era bem legal E aí... A sonoridade da música brasileira com o sax E aí... Coloquei aí Grover Washington Jr. Pra... Naquela época eu comecei a ouvir, né? Joe Contrione Aí depois Miles Davis Aí comecei a ouvir esse tipo de som Mas era pequeno Sim E aí a influência começou a mudar, né? Na minha adolescência Aí... Não posso deixar de... Mencionar que a próxima etapa vão... Metade dos anos 70 Sim Beatles Não teve jeito, né? Não teve jeito Aí começou a ouvir o rock na minha vida, né? Aí já era mais moleque E aí essa estrada do rock Continua até hoje É... Trabalho com música eletrônica há 20 anos Mas... Minha formação é rock and roll Que bacana! É... Mas se... Shows que você gostaria de ver aqui no Brasil Teve a oportunidade de... Vai ou por estar no entretenimento Já não aguenta mais sair Tá de saco cheio? Sempre que posso vou Que legal, velho Que legal Vou, vou, vou Procuro ir em tudo Mesmo o seu hobby virando o seu job Você ainda consegue sair e se divertir pra isso Porra, que legal, cara Que legal, mas... Vai, chefe, tem que aprender Não, é, mas... Não adianta, não adianta Eu sou bundão, velho Eu sou bundão Não consigo Por isso que eu tô falando Eu tô muito inveja Principalmente quando você não tá trabalhando, né? Você vai no show que outra pessoa tá promovendo e produzindo Melhor ainda, né? Você não tem... Né? Não tem exceção de saco E aí... Nessa época, assim, de 15, 16 Até entrar na faculdade Foi... Trouxe tanta coisa aqui, né? A próxima fase, depois de começar o V-Beatles Foi naquela época do rock progressivo Então tinha... Isso aqui é... From the beginning Emerson, Lake e Palmer Tinha, depois de Yes Logicamente, Pink Floyd E Gênesis É, projeto total E aí... Pô, mas aí você tava ali na adolescência ainda, cara É, adolescência Caramba Pô, mas a influência Por mais que nós estamos falando dos anos 70 A influência já tava legal, cara Tava muito boa Se a gente pegar a influência da atualidade agora Olha a diferença É... E aí... Sabe aquele negócio do primeiro sutiã? A gente nunca esquece Mas você não usa sutiã, porra Pelo amor de Deus Não, mas eu só fiz uma analogia O Anderson aqui, ó Primeiro Led Zeppelin A gente nunca esquece Boa Boa Então pra mim foi... Foi um marco também, né? Começar a ouvir Led Zeppelin Sei lá, 17 anos É... 16 anos É... Por aí E aí você começa a ir... Entrar em outras sonoridades e viagens e improvisos e loucuras E aí começou a marcar, né? O início... Final da minha adolescência Uma vida mais madura E o tênis foi pro saco quando? Ah... Sempre... Joga até hoje Ah, que legal Continuou Joga até hoje O seu esporte número 1 é qual? Levantamento de garfo Muito bem Dá pra perceber que é só a sua barriga aí Olha só Isso não é barriga, rapaz Já falei que é escudo Ah, escudo? Parabéns Exatamente Porque é cego, né? Tem que ter um escudo Dependendo do tamanho do obstáculo É escudo Olha, nós temos aqui uma pessoa que faz a pauta desse programa E não fez a pauta Ainda bem Porque o Luiz Eurico veio recheado de música E é o Batendo Prato que já vai bater o recorde de música Você viu aqui? Porque ele tá pá, pá e bola, né? O 101, cara Putz, é isso aí, meu vovô Não, eu cortei, eu cortei Eu separei sem Olha, mas eu tenho certeza Como todos os programas Os caras saem daqui Putz, eu esqueci de tocar tal música Eu esqueci de tocar tal música Amanhã É dia dos namorados, né? Faz tempo que eu não faço isso, rapaz Amanhã é dia dos namorados E aí poderiam ter músicas especiais aqui Mas tem algumas músicas aí das épocas dos namoros ou não? Olha, eu tava falando do Led Zeppelin, né? Sim E gozado, né? É que essa música me marcou tanto Dancing Days E vai saber, né? Sei lá quantos anos depois Trabalhando com o Dance Music Cara, mas e aí? E quando veio esse... Tudo bem, daqui a pouco a gente volta Mas quando veio esse... Música Eletrônica Quando você conheceu? Através de quem? Bom, aí nós estamos falando Um pulo grande Porque nessa época foi... Eu tinha mais ou menos 20 anos Pouco menos E aí eu só conheci música eletrônica Em 90 E 3, 4 Aí depois começou Nem sabia que ia trabalhar Mas quando eu comecei a ouvir New Order É ser o artista? É, o Tom Keller Ô Tom, toma ao vivo aqui com o chefe Pôr Bom, quando eu comecei a ouvir Joy Division Depois New Order Depois Depeche Mode Foi... A sonoridade começou a mudar, né? E a música eletrônica começou a entrar Mas nessa época eu não trabalhava com isso Não Mas conheceu através de quem? A música eletrônica Assim, já... Pra ter esse... Opa, isso é legal Deixa eu... Aprimorar mais Você tinha ideia Que você ia trabalhar com música eletrônica? Eu não tinha ideia Era só curtir Mesmo como qualquer cara hoje Que sai para o que diz em balada Cara, eu caí na música eletrônica De completa paraquedista Porque isso foi em 95, 96 O clube base estava sendo construído O grupo era legal O Betão, amigo meu, Pantiani Me ligou um dia Fala, pô, eu estou fazendo um clube com o Angelo Leuzi Que já tinha tido com grande sucesso O Rose Bombom, o Columbia e tal E o Ricardo Romã Que tinha tido a Luri Tinha o Julinho Piatari O João Paulo Diniz Aí o Betão me ligou Falou, olha Tem uma loucura aqui Uma antiga sauna num hotel Hotel Danume O Julinho Brigadeiro O Luiz Antônio aqui no centro E vem ver Aí fui lá ver Cara, que lugar era maravilhoso Sim Maravilhoso E ele falou Olha, então precisamos de mais uma grana Para complementar a obra Você não conhece, não está interessado Não conhece o grupo que quer fazer E tal E aí a gente juntou um grupo Que era eu e mais três pessoas Do Ricardo, Covary Que o Andréia Carta e o Eduardo Cuxim Que era o grupo que fazia a carta A revista Vogue e tal E entramos de sócio lá Essa foi a minha entrada na música Entrou mais pelo business Entrou mais pelo business Exatamente Entendia absolutamente nada Era uma oportunidade de negócio De negócio E aí o Angelo, que era o cara Diretor artístico do clube Começou a mostrar Quem ele estava pensando em levar a tocar Que tipo de vestidos tinha E eu comecei a perceber E aí foi uma coisa Assim, como era rock O primeiro estilo de música Que eu mais gostei Foi drum and bass Porque era Olha só Totalmente diferente do meu mundo E aí Lembro até Vou ter que ver Você pode Não precisa fazer um Não precisa pular Fica à vontade Faz o que você quiser Não, e aí vamos colocar E aí comecei a ouvir drum and bass E muito mais um drum and bass Que na época era mais assim LTJ Bucking O que o Patife tocaria hoje Ainda toca até hoje e tal E meio ambientes assim também Foi aí que eu me peguei E não era um som nem que eu entendia muito da pista Era leal Sonoridade era Não conhecia Boa Era novo, né Era negócio Isso foi em 95 E aí Foi como eu entrei na música eletrônica 20 anos atrás Que legal, velho Que legal Tá vendo aí, Anderson? Vendo Você Não, não tô vendo Você tem mais Quanto tempo você tá na música eletrônica aí, cara? Ouvindo É Ouvindo desde 88 Tá vendo? Olha só aí, ó Tá vendo? Eu não tenho uma história dessa aí pra contar Tá louco, viu? Precisamos mudar aqui o quadro de As pessoas que ficam apresentando aqui E aí? Mas tá Aí veio o Clube Base E aí Você já Quer dizer Como era um negócio Você tinha que também De repente estar presente Saber o que tava acontecendo E aí você foi conhecendo As músicas Os caras Foi o que aconteceu Foi que O... Tava Concluindo a obra Eles falaram assim Pô, a gente tá Querendo contratar um gerente financeiro Conhece alguém Aí eu falei Pô, mas vocês estão 3, 4 horas trabalhando Ninguém vai cuidar da grana? Opa Como assim? Opa Tcham Vou eu E aí comecei a ir pouco E acabei ficando É... E foi ótimo É... A minha visão era Diferente deles Eles administravam clubes Eu vinha do ramo empresarial Sim É... E aí comecei a tentar ajudar De alguma maneira E o fato de... Houve uma troca É Houve uma troca Legal Houve muita briga também Muito conflito Sim, sim, sim Houve muita troca, claro Mas conflitos que... É... Independente de... De vários conflitos Os conflitos musicais Houveram? Porque você era do rock Houve alguma... Nada a ver? Não, nada a ver Eu... Eu... Não dava palpite nenhum Porque... Não era só a área Não era a minha área É... Logicamente o Base Era um clube Super avant-garde Para a época, né? Ele... Era... Era muito gueto ainda E naquela época E ele foi o primeiro Grande clube, né? Sim, sim Para muita gente, né? Exatamente Então o Angelo Estava muito na frente, né? E a gente falava para ele Falava, Angelo Pega leve Vamos mostrando aos poucos E tal Esses eram os conflitos Que tinham Mas foi feito o trabalho E aí no começo Eu fui super na frente Depois foi acertando a mão Foi acertando as programações De cada dia Que tipo de público Que tipo de promoção Sim E aí começou a rolar E aí eu comecei a entender Mais ou menos Aí como eu precisava De alguém para falar inglês Para começar a trazer os gringos Foi aí que comecei mesmo A entrar mais a fundo Porque... Isso também não foi uma porta De entrada para gringos Vamos dizer Conhecidos Entrarem no mercado brasileiro? Claro O Base E naquela época O Floresta Foram os primeiros grandes clubes A trazer os grandes nomes internacionais Da época E aí O primeiro grande nome Cara Que a gente trouxe Espera Vou colocar aqui Vamos lá Vocês não vão acreditar Tá É... Vamos ver se vai ter aqui Se não tiver A gente põe no YouTube também A gente faz tudo aqui, velho É... Naquela época Era... Era... O Robert Mayer's Children Que foi um... Um ritaço, né? Ritaço, total E aí o que acontece Children é uma música Que é meio, né? Aquela melodia E tal Até meio, né? Baba Olhando e tal E o Robert Mayer chegou Primeiro gringo Que a gente trouxe Lembro super bem Italiano e tal E aí O cara tocou Um super set de techno Na primeira noite E não tocou Children E todo mundo Pô Já veio aqui o Roberto Carlos E não cantou Detalhes E aí Puta Todo mundo ficou meio assim Falei Cara Mas você não tocou Uma música Que todo mundo queria É... Não Porque pra ele Já era Já tinha Dois anos atrás Um ano atrás E aí Foi o primeiro gringo Que a gente levou Pro clube base Que eu trouxe Ajudei a trazer E aí foi legal Foi quando eu entrei Realmente na Na Nessa Nesse mercado E nesse meio De agenciamento E foi uma porta de entrada Super boa Muito bem Tá E aí O cara Você falou que na primeira noite Ele tocou Mas ele teve outra noite Ou não? Ele só teve Ah ele tocou Ele tocou duas noites Aí depois tocou no after E depois ele tocou Aí a mídia foi diferente Atenção Agora ele tocar Ele vai tocar Foi Mas tem esse lance Mesmo né Dos caras É... 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 Eu tiro Pelo COIN Cara O COIN Sei lá A galera vai pra ouvir O pontapé E tem muitas vezes Que ele também não toca Mas acho que o cara Já fica com o saco Tão cheio O próprio Mark Veio falou Do LK Puta Ele falou Velho A música é minha É linda Mas velho Não dá Toda hora Embora Tenha que Deve ser difícil né Como eu não tenho Nenhuma música de sucesso Você tem? Ah então ele se foda Nunca Você não foi pra lá Tocar Você tocou pra caramba Mas lá da produção Você foi não? Não Sendo músico e tal? Não Não Nunca Nunca E tocar também Foi uma brincadeira Que Isso foi O base Eu fiquei de 96 A 99 Aí Depois de 99 Eu saí de lá E A gente abriu O Eutrano Eu, Betão E mais uns sócios E o que acontece No sábado Eu ia perguntar pra você Quem que foi Houve só um residente Da sua época Lá no base Ou não? Não Tinha o Roger Rabbit O Jason Braly E aí depois Uma época que ele estourou Tava foda Ele, pô Abriu porta pra cacete Por causa do bar O Jason foi Tava muito O Buga foi residente Do projeto Pulse De terça-feira Verdade o Buga Depois a gente Tinha um projeto também Nas quartas Que foi o Zé Pedro Esse eu não sabia Que legal O Zé Pedro O Zé Pedro Do Chapéu normal Ricardo Guedes também Foi residente da base Não, eu lembro ele Da U-Turn Dele na U-Turn Eu lembro Ele foi na base também Pô, teve o projeto Do After, né Que todo mundo tocava Que era uma noite Super legal Misturava e tal Todos Pô, que legal Mamal tocou bastante A base foi Foi uma base Foi a base Rito de passagem Pra muita gente A base foi a base Muito bem Tá, aí nós estamos Já na U-Turn Que você foi com o Betão Com mais quem? Eu e o Betão E era um grupo De investidores Que na época Tinham comprado O ponto Era um restaurante Chamado Público Eles tinham comprado O restaurante Do Luciano Huck E de um grupo deles E eles compraram O restaurante Público Rolou um tempo E aí Quiseram transformar Aquilo numa casa noturna E aí Fomos lá Fizermos um negócio E aí era um Sábado à noite Vou até colocar Aqui Fica à vontade Bom, Leftfield Também foi Comecei a entender O que era um pouco De música Bom, a gente fez O projeto Sábado à noite A casa bombando Uma hora e meia da manhã O Maurício 1 Era residente E o Maurício Fala Pô, cara Eu preciso ir embora Porque eu tenho outra gig Ele só abria Nessa noite Aí eu liguei Para o outro Cara que era O DJ convidado Que ia tocar Aí eu falei Putz, eu estou ferrado Aqui, cara Acho que eu não vou conseguir Você está louco Sábado à noite Uma e meia da manhã A casa lotada Como é que você não vem? E o Maurício Precisa ir embora E falar Cara, quer saber Eu nunca mais Vou ficar na mão De DJ Pronto Aí eu fui no carro Peguei um Uma compilação qualquer Que eu tinha De alguma coisa Botei E fiquei ali parado Eu não fiquei fingindo Que eu estava tocando Porque eu não pretendi tanto Sim, claro Eu fiquei telefonando Para achar outra pessoa Para tocar Putz, cara Aí foi o tempo De rolar o CD Um pouco lá E apareceu Putz, um sábado à noite Sábado à noite A casa lotada E aí eu falei Não, eu quero tocar E aí foi Isso não é o Tânio? Você falou, né? Do Leandro e tal Que era para a Frentex e tal Mas, porra Ali, aí o Tânio também tinha uma pegada Bem para frente Aquela pista Era preto e branco Era preto e branco Tipo, você já ficava loucão ali Sem só de entrar Você não tinha como saber Preto e branco Era muito corintiano Era uma Era uma Tinha três ambientes Era uma Era a pista Era mais do fundinho A terceira pista Era o Bubble Room Que era toda colorida E tal Isso Cara, aquele clube Olha, tivemos ajuda Do Kaká Ribeiro No conceito Foi o projeto do Mute Olha que legal Olha que é o que fez o projeto Do The Edge E aí tinha a primeira sala Toda prata Maravilhosa A Op Art no meio E a Bubble Room atrás E a ideia era você entrar mesmo Ter um bar, um lugar Uma música mais calma Sim A pista E outro lugar Um lugar também com bar com música Para você dançar com o copo Esse era o conceito da casa Naquela época não tinha comanda Você pagava a bilheteria Entrava Você dava grana no bar E ia embora Que nem na Europa e Estados Unidos E o conceito da casa Era super avançado Se ela tivesse aberto hoje Eu tinha certeza Que seriam um sucesso E aí Rolou E essa música que você está tocando Nós falamos Por que você está tocando Essa música O que te remete Pô Leftism Ou Leftfield Foi um Foi aí que você Foi não Eu coloco isso porque É referência Para tanta gente Claro, claro Mas queremos saber A sua referência aqui Por que você Está tocando as músicas Aqui do Bater do Prato Aliás Estamos batendo um papo Aqui com o Luiz e o Eurico E estamos na U-Turn Então peraí Tivemos aqui Buzzy E o Turn E depois Logo depois Aí você já estava mais envolvido Com música eletrônica Aí já falou Pô Esse business pode ser Isso foi Pode ser melhorado Pode ser melhor lapidado Não Já tinha a noção Voltando um pouco Em 97 Foi a primeira ida Eu fui com o Ângelo E com o Beto Lago A gente foi para Belém Na parada da Love Parade Love Parade Aquilo lá para mim Foi uma loucura Entender aquilo Sim O movimento A cena A moda A arte O business Aquilo lá foi um Peraí O negócio é grande É Você olha aquilo E você fala assim Isso aqui é um movimento Muito maior que a música É uma geração É um estilo de vida E aí Depois vamos para a Ibiza Primeira Ibiza a gente nunca esquece E aí Quando eu voltei para o Brasil Em 97 Que a gente Fez o projeto Camel Connection Na base Que foi o primeiro projeto De começar a trazer Novos internacionais Trouxemos o Van Dyke Trouxemos o Seth Fontaine Caras de Tecno Como Deep Dish Tocou na base A gente trouxe tanta gente E esse Camel Connection Era um projeto Inicialmente do base Do base Uma vez por mês Que E aí Foi quando eu comecei A trazer gringo A gente trazia para a base Tocava Sim Eu falei Bom Você vai trazer para cá Vamos colocar em outros lugares Para rachar custo E aí Foi o início também De agenciar E trazer os gringos E fazer tour Isso foi em 97 Aí Teve a Parada da Paz Naquela época Naquela época Agora Se não quiser falar Não fala Mas naquela época Com o Paul Van Dyke Era quanto? Eu vou te falar Eu vou te falar Porque assim A gente tinha 20 mil dólares Ao dinheiro Traduzido na época Sim De patrocínio Com 20 mil dólares A gente trazia Qualquer cara Sacha Paul Van Dyke Ou qualquer um Pagava passagem Cachê de duas Ou até três datas Hotel Estadia Fazia a produção Do evento Promoção Comprava a camiseta Filmava Para entregar Para o patrocinador E sobrava dinheiro E sobrava dinheiro Hoje se você falar Que tem 20 mil dólares Nem consegue falar Com os caras É O custo da ligação Os caras não atendem Nem a telecom Os caras não atendem Mas isso Cara Isso cresceu De uma maneira Que Esses caras Você tem mais propriedade Para falar isso Esses caras Vêm no Brasil Porque assim A nossa economia Não é das melhores Do mundo Para muitos De certeza Somos o país De primeiro mundo E tal Mas os caras aqui Eles metem a faca De verdade É só aqui que acontece Ou nos outros lugares Eles também metem a faca Dessa forma Eles É assim Primeiramente assim Não é os caras Que metem a faca Paga quem quer Claro Óbvio Então assim Se tem gente pagando Oferta e demanda Pronto E faz sentido Para o artista Naquele momento Naquela época Naquela data Naquele evento Ele vem Então O brasileiro E o Brasil Sempre teve essa manha De querer pagar Mais caro Para ter as coisas Mas isso Isso remete Ao seguinte Para atrair Lá atrás Os gringos Para virem tocar No Brasil Sim Porque eles Achavam que Dava cipó Não tinha Então você tinha Que jogar Olha Vem A gente pagava Um pouquinho a mais E tal Aí depois Começou a entrar No circuito E os caras Começaram a crescer E aí você Começa a competir Com oferta Do mundo inteiro E para você Realmente trazer Os caras Você tem que Ofertar Além de Financeiramente Ser boa O evento Tem que ser Muito bom Claro E de certeza Deve ter passado Ao longo da sua Trajetória Muitos caras Que você acreditou E que de repente O cara nem valia nada E que a partir Daquela sementinha Foi plantada O nome do cara Foi explodindo Foi explodindo Foi explodindo E se tornou Uma marca forte E que vale Muita grana Com certeza N exemplos N exemplos Você fala de Paul Vandai Que já é um Mas porra N A primeira vez Mais recente A primeira vez Trabalhei com o Guetta Foi em 2005 Olha o que é hoje 2005 Cara Olha só Caramba Estou falando de 10 anos E eu devo Não devo imaginar Você imagina O que mudou em 10 anos Para esse cidadão Para esse cidadão Para o David Guetta O que mudou Alguns milhões Os zeros na conta Em 2005 Cara Em 2005 Ele tocava Que linha de som Ele já tocava Ele já tocava Um pouco Em 2005 Ele estava no auge Era o The World is Mine Ah Já tinha Já tinha Ah é verdade É verdade E a primeira vez Que eu vi Don't let me go Aquelas coisas E outra coisa O Guetta naquela época Também já tinha Ele Ele toca Há muito tempo Sim Ele veio Ele era um DJ de hip hop Que depois Foi para House Music Então a bagagem cultural Dele era grande E Naquela época Não era O que ele tocava hoje Porque o estilo E o que ele fez Foi depois Sim Mas The World is Mine Remix do Deep Dish Eu ouvi a primeira vez Com o Hernán Catani Um ano antes Olha só É E eu falei Mas o que é isso? Era Guetta Isso foi 2004 E aí Em 2005 A gente estava fazendo Um festival em Curitiba Chamamos ele para tocar E foi por causa disso Foi porque Remix do Deep Dish Com o Hernán Catani Chamando Guetta Você vai imaginar Que vai dar isso? Vai Exatamente Era uma miscelânea Aparentemente diferente Que acabou rolando É E virou o que virou Essa música Fala para a gente Eu tenho visto Zero Seven Isso foi Me lembro Uma viagem Que o A câmera de comércio De música E tal Que eles fazem Esses intercâmbios Eles nos convidaram Para ir no Festival Em Ren E fui com uma galera Lá O Marcos Boffa Grande companheiro De viagem E estava tocando Zero Seven No lançamento Desse álbum Simple Things E Como a música eletrônica Pode ser bonita Total Vocal E letra E música E melodia É que tem gente Que acha que é sempre Aquela O Tuntal O Tuntal O Bate Bife O Batistaco Como disse aqui O Camilo Que é a coluna dele E é verdade Olha só Olha isso Aí Anderson Essa você conhecia Cara Não Mas é clássica Assim Bonita Ah Seu Anderson Esse disco Quando saiu Você andava na Europa Em qualquer lugar Eu lembro Andando em Londres Portobello Road Qualquer Qualquer loja Que você entrasse Galeria de arte Esporte Moda Tocava esse disco Legal Era impressionante Então botei aí Porque Ótimo 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 Você sabe que Não ótimo Você sabe que Nós estamos a quase 50 edições Do Batendo Prato Né Anderson Segundo os computadores Da música Uma ou duas músicas Repetiram Uma ou duas músicas só Isso é que é legal Pode falar Das influências das pessoas Porra Sensacional Uma música muito foda Cara Então vamos lá Então começou o lance Do Camilo Aí eu tava falando Love Parade Aí o Beto Lago Mercado Mundo Mixer A gente ajudou a fazer O primeiro Love Parade Com o clube base Foram dois carros Trajeto pequeno Aí depois Teve mais carros Do segundo Depois virou um grandão Já com o apoio da Skoll Eu já na E aí isso foi em 99 Aí você perguntou E depois da Eutana Aí Já tinha Parada da Paz São Paulo já era grande Já era grande E o Eutano já trazendo Nomes famosos Poker, Fotocolar Roger Sanchez Green Velvet Deep Dish de novo Inúmeros nomes Durante um ano e meio Que eu fiquei lá E aí eu falei Bom Numa das viagens Pra Inglaterra Eu falei Tá na hora do festival E aí Você quer falar O Camilo Connection Já foi um embriãozinho Então pra o que viria A ser o festival Foi Certo A história Do Skoll Beats Do famoso Skoll Beats É essa O Camilo Connection Foi um projeto Em 98 Tão grande Que Tão legal Que eles falaram Cara Como é que a gente pode fazer O Camilo Connection Fora da base Maior ainda Olha só Que legal E eu vi a plaquinha lá Você precisa dar um break Você quer que eu fale depois Você Ó O cara aqui É tão empreendedor É tão foda Que ele viu a placa aqui Que o cara Você não viu Porra a placa lá Não Mas ele tá atento demais Eu não vi Porque eu tô olhando pra ele Exatamente Bom Então é o seguinte É bem rápido É bem rápido Olha Bruno Barude Aqui Grande abraço Pra essas duas personalidades Banho Luiz Eurico Pelo amor de Deus Quem sou eu Luiz Eurico E o Anderson Farias Aqui Segura aí que a gente já volta Rapidinho O intervalo comercial E você que está sintonizado Na TV Mix Brasil Segura aí também Já já a gente volta Esse é o Batendo Prato Banho TV Banho TV A TV da música eletrônica Luiz Eurico Klotz 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 Como é que fala? Klotz Klotz Muito bem Exatamente O Anderson não pesquisa? Porra Como é que é Anderson Sabe tudo da minha vida Ele Klotz Tá bom Então nós estávamos Na Como começou o Skull Beats Aí a CamelConnect queria fazer a coisa maior fora no ano seguinte Sim E aí o que aconteceu A marca Camel Era uma marca licencial da Souza Cruz no Brasil Foi vendida E aí a Cecília A grande amiga que trabalhava na época Ela falou Eu vou te apresentar O Pedro Que já nos apoiava Na Uteno Com a marca Skull Vou te apresentar O Pedro e o Marcelo Toledo Pra vocês conversarem Pro CamelConnection grande Que seria fora da base Ser Skull E aí eles marcaram o almoço comigo E era pra ser um almoço A gente ficou no restaurante Da meia-dia e meia Às oito da noite Ô louco Na sexta-feira Naquele almoço Surgiu o Skull Beats Olha que legal E isso foi em 99 A primeira edição Foi em junho de 2000 Então demorou um ano A maturação A concepção O que fazer Como fazer Quantas pistas Se pistas Que tipo de verbo Como é que a gente vai fazer Qual o local Que os primeiros três anos Foram no autódromo Sim Fantásticos E aí surgiu O primeiro festival Que ajudou aí Muita coisa As marcas investirem mais Artistas novos aparecerem Equipamentos melhores E cenógrafos Iluminadores VJs E aí Começou a borbulhar Saindo da concepção Dono Criador Produtor Diretor Do evento Saindo disso Na sua opinião Qual a melhor edição Do School Beats Difícil dizer assim Qual Teve aquele mais Qual filho você gosta mais Exatamente Mas tem um Tem um Foram três anos No autódromo No autódromo 2000, 2001, 2002 E aí foi soldado em 2002 42 mil pessoas Ou algo assim Na época E estavam tocando No palco Gruva Armada Na época Rolava o clone Era o clone? Não Era Qual era a novela? Eu não sei Era uma dessas novelas Eu não lembro Porque eu não assistia Mas o Super Styling Era a música Da novela das oito E o Gruva Armada Era o headliner Do palco principal E naquele momento Naquele palco Eles tocando Super Styling E aquela Massa de gente Soldado Pulando Que mais que um cara Quer na vida Ele sentia aquela energia E aí eu sempre conto Daquele filme Go Que o O cara O moleque Faz raves ilegais Em armazéns E que tem uma aparição Do John Degwood lá E o cara A polícia chega Fecha a festa do cara E todo mundo pergunta Por favor Mas o que você faz Isso? Por que você corre esse risco? Ele fala Pelo nodo Pela Pela cabeça Eu faço Porque eu amo isso E aí Foi aquele momento Para mim É marcante até hoje É isso que eu queria saber Está vendo? Só o senhor Anderson Você foi a algum School Beats? Não Eu estava Numa outra relação E que eu era um pouco preso Naquela época Se eu já estivesse com a Camila Harumi Eu com certeza iria em todas Ele também é casado Com uma Uma senhora DJ também Você acredita? Fez curso lá com o Iraí Campos Na época da Filtz Ele ficou sabendo Que uma menina Fez curso de DJ Ele queria Porque queria conhecer a menina Conheceu E casou Olha que safada Você é um pilantra mesmo Você vê como o cego erra Casei duas vezes Olha só Tá Luiz Vamos tocar uma música aqui de BG Qual música você vai escolher Porque Tá com o pau Olha Chique As batidas quebradas de novo E depois teve até um projeto Há pouco tempo Poucos anos atrás Que o Mark fez Com a Redbook Foi fantástico Com a banda Com a banda Tecno Nostalgia Tecno Nostalgia Tecno Nostalgia Foi fantástico Eles tocaram isso ao vivo Cara de arrepiar E coloco mais uma vez A batida quebrada Porque Pra mim Era o som que Diferenciou de tudo E por onde eu sempre gostei Então pra mim É Drum and bass Break beat E mais agora Recentemente Qualquer coisa meio Quebrada Eu gosto de trap Gosto de upstep Gosto de Eu gosto Muito bem Legal Tá Vamos voltar um pouquinho Lá no school beats Cara Como é que era Produzir aquela logística Imensa Que nunca Havia rolado Se tratando de música eletrônica No Brasil O que que você fazia exatamente O que que você Coordenava Pessoas Equipe Ou a escola Tinha uma parte Eles que faziam algo Como é que funcionava Todo esse Esse trâmite Pra se fazer Porque não era simplesmente Um festival Coloca ali a tendinha Como Homelands Nós tivemos a oportunidade De nos encontrar lá em 2002 Não é E que Infelizmente Acabou né Acabou Mas os school beats Era um negócio Que tinha a marca Então a marca Tinha que aparecer Bonita ali também Era um negócio Muito mais Arrojado Muito mais afinado Não era simplesmente Uma Rave Assim Põe ali o palco E já era Como é que era Essa logística toda Era um casamento Ali De Meu Da minha equipe Com a questão artística Tudo que envolvia Contratação Logística Lanap Começo e meio Fim Disso tudo E a produtora Que teve o primeiro ano Uma Depois dos outros anos Foi com outra Que fazia a infraestrutura E o atendimento da marca E sua aparição Uma agência Como se fosse uma Agência Posso até falar Foi o Célio Que na época Tinha o Joker No primeiro ano Depois foi o Abel Ferraz Legal Que todos fizeram muito bem E aí Depois do Edu A gente dava O tempero Aqui teve Perguntas Você está falando do Edu Pergunte para o Luiz Como ele conheceu o Edu E como surgiu a parceria Marcelo Freitas Está perguntando Foi aí que você conheceu o Edu? Foi pouco antes Eu conheci o Edu Indo Na noite Movement Em Londres Em Londres No bar Rumba E depois Formalmente apresentado Na escadaria Do falecido Clube Home Lá no centro de Londres E foi o Anderson Noyes Que nos apresentou Pô, você precisa conhecer esse cara A gente precisa conhecer esse cara E tal Olha só E ele já Começava a levar o Mark E o Pati Para tocar Na Londres Nas festas lá E ele começou a vir aqui também Começou a rolar a noite No Love E começou assim Aí um dia ele chegou Você não quer tomar conta Da agenda do Mark Do Pati Aí eu falei Eu só cuidava de gringo Eu não cuidava de nacional Falei Não sei e tal Aí ele veio Para o Brasil Aí eu estava no escritório Eu falei Você não quer ficar aí? Você tem onde trabalhar? Fica aí Comprou uma mesa aí Telefone, internet Fica aí Ah sim Que legal, cara Olha que legal Aí eu fui com ele Comprar a mesa Na Tokstok E estamos juntos Hoje Puta Que legal, cara Que legal Eu gosto dessa Dessa parada Claro, né Eu falo aqui para o coaching Ele fala Ah, tem que ter planejamento Eu sei Mas eu acho legal Essa parada Como se diz Papum, né Não, é assim Vai, pronto E aí quer dizer Não teve um em vez Mas, puta Será que esse cara vai me enganar? Será que ele vai me engrupir? Será que não sei o que Isso é legal A gente não fazia a mesma coisa Porque ele cuidava de management E levava brasileiro para fora Eu fazia conteúdo artístico E trazia gringo para dentro A gente não concorria Não concorria E aí a gente começou a fazer coisa junto Porque era complementar Que legal Aí a parte do nacional Tinha na época um outro sócio E tal Que era um parceiro ao lado E aí a gente meio que se ajudava E aí só em 2006 Que a gente oficializou Não, peraí A gente já te ajuda informalmente Então vamos ajudar formalmente Aí sociedade Aí virou Vai virar um negócio mais completo Muito bem Está aqui Marcelo Freitas Resposta para você, tá? Tá Então vamos lá Os colbites, toda logística Já falou das equipes A produtora E aí, por exemplo No caso da Beferras Ou do caso da Joke Eles já cuidavam da marca por si só Como uma agência que cuida da marca Então eles estavam lá Para cuidar da marca Bonitinho Onde a marca aparecia e tal E o seu lado ficava mais no artístico E tal, tal, tal E teve algum É para falar, hein Nessas edições assim Um dos gringos que mais estrelaram Que mais deram trabalho Não vou tocar mais Não vou nesse avião Teve alguma coisa? Que pediu muita toalha branca Muito vinho Isso Fala, fala Vai falar, hein História de artista e gringo Pô, tô inicia há 20 anos Já trabalhei com Então não fala nome Mas fala aí os casos mais hilários Praticamente quase todos Mas assim Tem dos caras mais fáceis É os caras mais difíceis Né E é assim Não dá para ficar brigando Questionando Porque o cara assim É o cara assado Né Tem que entender Por que ele é assim E levar Pô Por que você trouxe o cara Para tocar Então Vai levando o cara Até ele tocar Depois que ele tocar Você bota ele no avião E nunca mais Contrata o cara Boa Tem que aguentar Foda-se Já era Não dá para Brigar Antes é difícil Mas Teve um que quase foi na porrada Mas Deixa para lá Deixa para lá Faz tempo Você o contratou novamente Sim Olha aí que engraçado Então nem sempre Vai mandar embora Ele vai contratar mais Ele pediu desculpa Olha aí Houve uma Exato Fogou demais Mas Vai ver Estava numa noite ruim Ali É Exato 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 É que Eu acho que O lance Do agente Porra Está fazendo O trampo de vender Duas vezes Vendeu o artista Vendeu para o clube E aí de repente O artista começa a falar Não Eu não quero tocar Nesse sound system Eu não quero tocar nisso E você está no meio Da parada Você está no meio Bom E aí Boa observação Porque eu vou fazer Uma ponte aí também Vou colocar aqui uma Enquanto a gente fala Por favor Por favor Marcou Um monte de gente O que aconteceu Da transição Agência Para produção E promoção De evento Foi Foi assim A cena começou A ficar super profissional Os raiders Começaram a ficar Super complexos Tinha que fazer Passagem de som Tinha que checar tudo A logística Ficou mais complicada Porque um monte De exigências E aí o que acontece Os caras grandes E os contratantes Começaram a ter Uns acompanhavam Outros não acompanhavam Sim E aí eu falei Peraí Eu sou eu que estou trazendo E o cara que está contratando Não está rolando Então peraí Então vamos começar A produzir também Porque a gente tem que ser Responsável Para ficar do seu jeito Exatamente A gente tem que ser responsável Desde a contratação Até a entrega E foi meio que Como a gente falou Não A gente não produzia E ele falou Não Vamos começar a produzir Os eventos também Porque aí a entrega É completa Essa foi a transição Já E menos suscetível A problemas Menos suscetível A problemas Pelo menos Se errar Você errou Exatamente Aí conserta Para na próxima E tal 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 E aí foi Começou Depois o School Beats Já rolando A gente começou a fazer Vários outros eventos Várias festas No Brasil inteiro E quando a gente fala De School Beats É claro Vou ficar batendo na tecla aqui Porque porra Você que é o pai da criança A história de sair Do Interlagos Era uma ação mesmo Pelo que se sabe De vizinhança Do horário De barulho É porque Não sei se cabe dizer Que ali não comportava O número de pessoas Que ali seria até maior Do que o autódromo Ou não O que me lembra Foi uma combinação De fatores Primeiro A logística E a lógica Do CET E acessos Não era tão inteligente Como era hoje Inteligente não Mas não era tão aprimorada Sim, sim, sim Ou com a ajuda Do poder público Também não foi ruim Para você chegar E sair do autódromo Era muito difícil Sim Os boções Não eram feitos De maneira correta Enfim A vizinhança Também reclamou Não estava acostumada Não queria A pressão Do calendário Do autódromo Para ficar parado Tanto tempo Naquela época Também do festival Era no meio da temporada Então também era complicado Então foi uma combinação De fatores Que começou a ficar complicado Dar tudo certo No autódromo E partiu de quem? A prefeitura mesmo? Que solicitou A vocês que O lugar é lá no AMB? Foi um caminho natural Mas tipo Porque a prefeitura Também cuidava lá Do autódromo Deve cuidar até hoje Cuida até hoje Então partiu deles Partiu de vocês Foi assim Olha Onde vamos botar Fazer um festival Que caiba 50, 60 mil pessoas Não tem jeito Não tem muita Muita opção em São Paulo Já era Acabou Mas também foi uma boa opção Ali ali Foi Depois voltou O campo de Marte Ali ao lado Para expandir mais E aí rolou Foi até 2009 E aí foi isso que aconteceu Situação normal também Da marca De quem? Vamos mudar Não é mais isso que a gente quer Foi marca Foi marca O festival era muito baseado Em cima do patrocínio Da ativação de marca Claro, claro E foi a maneira que rolou De viabilizar E eles acharam Que já tinha rolado O período do Skull Beats E na época Surgiu o Sensation Que já era Um evento gringo E tal Gringo e tal E aí Ficaram no Sensation Durante alguns anos Que hoje É a D&T Que faz parte Dessa FX Que é grupo Da Prostal Então tudo Meio que voltou Não teve jeito Escuta Uma pergunta Que é muito Curiosidade Você citou assim Segundo o calendário Para o local Ficar parado Muito tempo Para o evento Do ponto de vista De logística Quanto tempo Que começava A organizar Montagem Desmontagem Isso é bem Bem de curiosidade Quantos dias Você levava tudo isso Para montar Aquele festival Naquela época Montar tenda Para isso Que dia que pegava O autódromo Que fechava Alguma coisa Você tinha que montar Para parar Um mês antes Essa você conhece Não Um mês antes Que legal Um pouco menos Talvez Era tudo um pouco Mais simples Naquela época Hoje é tudo Muito mais Elaborado Mais três semanas Um mês Antes montava Não tinha os equipamentos Que tem hoje Facilitam As máquinas Todos os tipos De aparelhos Que hoje tem Para facilitar a montagem Naquela época Também não tinha E tinha uma Você tinha uma referência Dos eventos gringos Que dá para fazer Mais ou menos Dessa forma Se baseou Em alguns desses eventos Posso dizer Sem Sem Cara de pau Foi Foi uma Falava Bom Deu certo Na Inglaterra Com Creenfields Com Homelands Com Global Gathering Perdão Travel Gathering E outros Tal Vai dar certo Com isso Então O formato Era simples Era tentar Ver os quatro Principais estilos Mais ou menos Por ali Sim Naquela época Foi um pouco didático Quem era da cena Entendia o que era Técnico Que era house Que era drum And bass E o que era trance Mas É até engraçado Você falar assim Os quatro estilos Mais ou menos Porque Hoje tem Quatro mil Nem Isso foi uma exigência Da marca Nem quem é da cena Sabe Ah foi uma exigência Da marca Olha que legal Acho que na época Valeu Entendeu Foi um indicativo Vai para aquela tenda Ali E rolou assim Durante um tempo Depois aboli o nome Embaixo Na tenda E o que você me diz Sobre os Sempre existentes Brasileiros Filhos da puta Reclamões É Que Nunca está Nada bom aqui Nada Você pode Sabe A música eletrônica Está boa Ah mas está boa Porque o cara Só toca isso Ah está boa Porque o outro Só faz isso E tal tal Como você lidava Com essas situações Você acompanhava Essas intrigas Essas Essas briguinhas De terceira série Eu lembro uma vez Que você deu uma entrevista Para o Raul E que você falou Ah vocês são entendidos Para caralho Então eu não preciso Falar nada E aí o cara Pergunta para você Ah então quer dizer Que você Quer dizer que você Lê o Raul Não eu não leio Eu só sei que vocês Falam para caralho Porque lá tinha o fórum E realmente aquele fórum Era o momento O ápice de nego Sair na mão Um com o outro E que Já falei aqui E repito Muitas das pessoas Que lá Metiam o pau Falavam para cacete Hoje são donos De corporações Das quais falavam Mal Hoje são donos Agenciam Falam de pessoas Que falavam mal Então o mundo Dá voltas Mas como você se Como eu me posicionava Posiciono Porque você fala Porra eu estou fazendo Um evento desse Do caralho Nunca teve É foda Vou te falar uma coisa Nunca liguei E continuo não ligando Que da hora Eu falei Sem maldade Eu não entro em fórum Eu não fico Analisando Facebook ou não Tem gente na agência Que lê E as vezes fala Umas coisas para mim E tal Porque Eu estou muito ocupado Tentando fazer a minha parte Boa Tipo ele trabalha Boa Não Todo mundo trabalha Todo mundo trabalha Agora Tem uns que trabalham E fazem mimimi Não vai dar para agradar Todo mundo Sim Eu fico realizado E o seu compromisso ali Sobretudo também É o Amar Que está investindo E que porra É uma puta satisfação Que você tem que dar Cara É assim Não dá para agradar Todo mundo Vou fazer o melhor Nossa equipe É um time Nunca É uma pessoa sozinha É um time enorme Nós vamos dar Vamos entregar E se não deu Para contentar todo mundo Porque ou o espaço Não deu Ou a verba não deu Ou porque o mercado Não era o momento Ou porque a cena Específica de tal estilo Era representada Teve uma polêmica enorme Por que a gente não colocou Trânsito psicodélico Nos convites Nossa Olha Teve isso também Isso eu não lembro Olha só A cena ficou super Eu lembro de uma polêmica Que falou Porra Estava muito cheio Lá no dia do prod Porra Porra velho Que porra Que bom né Caralho Estava cheio Que nem o que Porra Tira o palco Põe os caras ali atrás Ler o tamanho O formato A verba E já existiam E ainda existem Muitas festas Para o estilo Exatamente Então esses outros Não tinham Então não era uma coisa Pessoal Ou de gosto Aliás começou muito com isso Megavonts Experience Começou com essas coisas E era uma coisa Que era baseada Em cima de festivais Inglês ou europeus E tal E o formato era aquele E era só isso E aí ficou Teve artistas que você Queria trazer Queria bucar E infelizmente Não deu certo Assim Um fodão Que você queria trazer De todo jeito Conseguiu trazer todos? Não Não Nunca trabalhei com o Carl Cox Até hoje Por incrível que pareça Olha só É Deixa eu ver quem mais Que eu quisesse trabalhar Ah o Carl Cox É um puta nome É um puta exemplo Estou pensando Outro assim Eu não lembro Acho que a maioria Que eu quis trabalhar Acabou rolando Logicamente tem novos Nomes novos Surgindo agora Que em algum momento Talvez role Mas no passado Mas eu tenho certeza Que em algum momento Vou trabalhar com o Carl Cox Muito bem Exatamente Que legal Mora rola Ainda é um Puta nome Puta Red Nair Ele faz morimbu No dançar Foda né Não tem jeito Quebra tudo Eu já vi Milhões de vezes Ele tem um estilo Uma maginga Uma maneira de construir O set Cara que Ninguém fica parado Exato E não é o estilo Não é o rótulo Que impera É a boa música É a forma que ele faz É a forma que ele toca Ele mistura tudo ali Ele vai do house ao técnico Vai pro técnico E depois o porta Vem e vai ser lá Suando Que nem ele Eu admiro bastante Que legal Enfim Admiro um montão deles Muito bem Você já sabe então Próximos eventos De Luiz e Eurico Talvez Entendeu? Sempre vai estar negociando Lá e tal Bom Já seguimos aqui Passamos pelo Skull Beats Que aí foi pra lá Deu aquela acalmada Aí o Skull Sensei Você já não estava mais envolvido Era uma outra Outra pegada Aí a Identity veio Na empresa holandesa Brasil Que agora pertence Como eu já falei Está junto com a gente No nosso escritório Fiz uma parceria Com a PlayCop E fizeram vários anos De Skull Sensei Nessa época A gente começou a fazer Outras coisas Sim E começou a fazer Mais tours Festivais A gente começou a se envolver Em coisas mais locais Vamos falar nesses outros eventos Que tivemos Vamos lá Outros eventos Que você Dream Valley Dream Valley do festival Experience Experience N outros Experience Experience aí Pra ficar bem claro Mais ou menos Quantos anos pra trás Porque Experience Sempre teve ali A sua mão sozinha E tal Sim Né O Eric O Balinha Precisa me relembrar Manda o texto aí Acho que os A gente começou Bucando artista E depois envolvimento Menos acho que uns Quatro, cinco anos Assim né Tá É Bom A edição do Guetta Deve ter quanto tempo? Uns três, quatro anos Do Experience? Do Experience? Ah é Três Ah então faz mais Foi mais ou menos Um pouco antes Foi um pouco antes Legal E aí que mais? Aí Putz Festival e Eventos No Brasil inteiro Porque Aquilo que eu tava falando Você trazia a cara grande Pra tocar E fazer três, quatro datas E E acabou a história Do um valor Só toca em quatro datas Agora cada lugar É um valor? Acabou faz tempo né? Lembra? Nunca teve isso Não É o que você falou Com 20 mil dólares Dá pra tocar duas ou três vezes Não Mas hoje em dia não Você tem que fazer planilha Mostrar quanto vai Custar o ingresso Qual custa a planilha É É uma loucura É né? Uma Os caras fazem umas perguntas Bem É Complicadas No entendimento De entender O que é O que vai acontecer É isso? Mas assim História relevante Falei do Led Zeppelin Peter Grant Que foi o manager Do Led Zeppelin Inventou um negócio seguinte Você é o promotor Do Led Zeppelin Qual o trabalho Naquela época Que você vai ter Pra promover E vender Ingressos Do Led Zeppelin Você vai pegar O jornal do bairro Vai colocar Led Zeppelin Aqui e tal data E em cinco minutos Você vai vender Então você vai ficar Com cinco cento Da bilheteria E eu vou ficar Com 95 E um mínimo garantido E ele criou Um paradigma No mercado Que muito cara grande Segue até hoje É mesmo? É Ah, então rola o mais Isso não é 95,5 Mas Claro, claro Quando o cara é grande De certa forma Isso também não é legal Porque Vamos É Nem sei se Pode ser uma realidade Para os direitos brasileiros Mas não tem tantos caras Hoje Que faz um marketing Fudito Fala que Pô, já que você é bom Se você enche o clube Você ganha o seu dinheiro Então não faz sentido Você cobrar um valor É É Muito Exorbitante Muito exorbitante Não, mas ele Porque tinha o mínimo fixo Ponto Tinha o mínimo Ponto Mínimo fixo é aquilo que Porra, é um valor normal Legal de mercado Mas aí o cara fala Não, porra Ou às vezes o cara nem está cobrando Mas ele fala que Ele tem a capacidade De encher o clube Pô, legal Então eu enche o clube Você fica com a sua parte Fica com a minha Não tem que te pagar Seria o mais sensato, né? Ah, não funciona assim Na prática não, né? Não é? Porque o cara está falando para você Não funciona assim Ô Luiz, eu sou bom pra caralho Eu vou encher Pô, então enche aí Depois a gente conversa Podemos fazer com alguns Os brasileiros Eles topam, né? Mas não funciona assim Então, mas é Quando os caras são muito grandes É assim mesmo Tudo bem pensado Uma máquina por trás Management da gente Imagens Qual a marca Qual a maior Eu tenho a minha opinião Mas perguntar para você Que é o cara desse movimento Qual é a marca mais forte Se tratando de DJ Produtor Atual? Depende da cena Você pode chegar e falar Carl Cox e Sven Barth No Tecno Como você pode Richie Houghton, claro Como você pode falar Nessa nova cena Do Deep House Que Solomon Jamie Jones E etc A gente fala que o Solomon É o gueta do Deep House E muita gente acha Que o Solomon É de agora, né? O cara já Há muito tempo Se bobear Esse cara já tocou na louca Em 1996 Se não me engano Não, Colombo 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 está aí, né? O Golga está explodindo Você tem esses grandes Nomes de EDM Enfim Tem cara grande Em qualquer cena, né? Mark Embora a cena do Brasil Do Dream Base Estar super pequena Ele é rei Rei Pente vermelho Reverência E, né? Gui Burato Tive que colocar Uma faixa do Gui Burato Ótimo Enfim A gente olha muito, né? Os Guetas Os Avicis E os Calvin Harris da vida Mas Isso é uma exceção, né? Sim Deixa eu dar uma pausa aqui O Jacob Arnório Que está lá na França Ele está perguntando Que esse som é muito bom Não acredito que seja esse Eu acho que foi a que você tocou agora Anterior Love Story Que é Love Story, né? Love Story De quem que é? Lei Boucher Isso, pronto Jacob Eu acredito que seja essa aí Quer saber a história do Lei Boucher Pô, cara Aqui, meu O dono da banca É um bundão Pode falar aqui Que aqui não corta nada Lei Boucher Dupla de DJs ingleses Exímios produtores Exímios DJs Tecnotec Breakbeat Boucher tocou muito breakbeat E produziu bastante O Lei já se aposentou Tem um restaurante muito famoso Em Londres agora O Boucher Continua com a carreira Enfim, eles foram os primeiros residentes internacionais Num clube nacional no Sirena Olha só Quando o Marcos Campos gerenciava o clube E era sócios E tocava aquele negócio como ninguém Eles foram os primeiros residentes E eles lançaram o Love Story Que na verdade era um white label Era untitled Olha que legal E a música pegou de uma maneira E no Brasil principalmente E aí o que aconteceu É que naquela época Mas não, hoje não Muita gente ia pro Love Story Depois das baladas A casa Sim, sim, sim E eles E eles também gostavam Claro Sorry Entreguei o ouro E aí E aí Cara A casa Love Story E eles terem esse Caso de amor com o Brasil Fez com que A música que era untitled E o white label Virou assim Virou a Love Story Que sensação Bom, tem uma pergunta aqui Que foge um pouco Do caso do Labo Uchoaca Mas o Guga Renner Tá perguntando aqui Como você enxerga essa onda De excelentes produtores brasileiros E qual o efeito causa na cena nacional Que efeito causa na cena É isso né Guga É isso Bom Se você quer se sobressair E ser alguém hoje na cena Você tem que fazer muito mais Do que tocar bem Já faz um tempo né Só tocar bem São poucos que tocam bem E que se dão bem São pouquíssimos né O Mark é o caso né O Mark É outra É outra É o que a gente começa a falar Tem vários DJs Esses tem fenômenos Pronto Ele tá ali né No campo dos fenômenos Exato É fantástico Cara Eu acabei de fazer uma tour com você aí Pelo seu edifício Fantástico E toda essa tecnologia Equipamentos E professores disponíveis Pra qualquer um Vim aqui Aprender A produzir A tocar E entrar no ramo Quer dizer Tá tudo aí à disposição É só ter Boa vontade Claro É Então como Aquele livro lá do Outliers Que você tem que ter 10 mil horas Pra ficar bom no que faz É DJ e produtor bom Tem que soar também Né Não vai ser na primeira música Não vai ser na segunda Talvez seja né Em algum momento E E só A pessoa que produz Ou o brasileiro que produz Ele só tem a crescer Porque é o único caminho Que ele vai se diferenciar De qualquer outro artista Sim Sim Por isso que o Calvin Harris É o que é Por isso que o Avic É o que é Por isso que o Guetta É o que é E por isso que Tantos outros são o que são Eu acho que se o Carl Cox Hoje Nascesse de novo E não produzisse Acabou Ia morrer É Ele não ia ser o Carl Cox E o Rich Houghton também O Rich Houghton também Né Mesmo o Gene Vard também São caras que são São marcas Cadê a música nova dos caras Não tem Já tem uma marca Mas aí é outro momento Outra história Então aí Exato Tem que produzir Tem que produzir E não tem outra história Você está falando O Tom Castilho O Gui Borato rolando De fundo Muito foda Exatamente Ele já deu o toque Aqui pra Olha Tem algumas perguntas aqui Sobre fórmula Isso aqui Bidu Luiz Eurico Da Fórmula do Sucesso Onde a Fórmula do Sucesso É trabalhar Não tem muito segredo Mas assim Qual a forma Para um DJ Ter uma carreira duradoura Sem ser um produtor Ele acabou de falar Né Acabou de falar Conta aí Amigão Na palma das suas mãos Das duas Talvez nem precise De uma só Quantos DJs DJs Sobrevivem aqui no Brasil Só sendo um puta DJ É bem difícil mesmo É bem difícil É bem difícil Cara Não tem fórmula É uma combinação De fatores Às vezes você tem Você tem Muito bons DJs Que não são produtores Você tem muito bons produtores Que não são DJs Exato Às vezes você tem O cara nem é produtor Nem é DJ Às vezes o cara é muito bom Produtor e muito bom DJ E ele não tem o carisma Ou não teve a lua De estar no momento certo Aí na hora certa Tem vários casos assim É Deixa eu ver aqui O que vai rolar Vai rolar o que você quiser Isso aqui é uma combinação Do Leigo Choca Com o Rogério Flauzino Olha só E como é que rolou Esse intercâmbio? Eu respondo a fórmula Ou eu respondo aqui? Não, você vai responder Não foi no Love Story Não foi Então tá Vou falar da fórmula Vai, vai Da fórmula Cara, você tem que ir muito... Como é que eu vou tocar no clube grande? Como é que eu vou tocar no Tomorrowland? Como é que eu vou tocar... Peraí Você não vai começar a jogar bola E vai bater bola com o Neymar e o Messi no Barcelona Vai? Você vai fazer o campeonato aqui do bairro Vai jogar em terra batida Depois você vai pro interior Depois você vai ficar sem dormir Porque o ônibus vai quebrar Você tem que ir por lá E aí você vai entender Que você tem que forçar a sua oportunidade Ah, mas ninguém me chama pra tocar Eu falo Então vai lá e faz sua noite Ué Muitos dos DJs grandes que são hoje Eram promoters antes Porque não tinha espaço Sim A maioria deles tinha a sua noite John Digwood muitas vezes Enfim, eu posso ficar aqui listando um monte E brasileiros também Naquela época Veja o Pio Correios O próprio Anderson Noyes Lá na IBH O Anderson lá na IBH Fazia peças Você tem que criar o seu espaço Ninguém vai te dar Não adianta Porque a concorrência é tão grande São milhares e milhares de pessoas Querendo ser artista e DJ hoje em dia Que... E aí? Como é que você vai fazer? Tem outro jeito, cara Tem que trabalhar É Olha O papo tá super bom Mas ainda não acabou Te enganei Exatamente Fala rapidamente aqui Dessa parceria Foi você que intermediou ou não? Que a gente vai pra um break Vamos lá Foi Foi Mas como é que foi? O Rogério que tava curtindo o som E falou Pô, quero fazer o som com os caras O Rogério sempre foi fãzaço De música eletrônica É bom DJ Legal Bom gosto Olha que legal Já tocamos junto e tal E aí Eu tava num momento Legal com eles A gente tinha feito um patrocínio De uma tour Do J-Quest e tal E o Lei Buxoca também Tavam vindo bastante A gente se encontrou Eu e o Lei Fomos tocar numa festa No aniversário dele em BH Aí Pô, vamos fazer uma música junto? Olha só E aí Sunshine in Ipanema Rolou Bem legal Conhecia, né Anderson? Você falou que curtiu aí? Curti Eu já toquei isso aí Em abertura de festa já Sunshine in Ipanema É muito boa Sunshine in Ipanema Perguntaram o nome da música aqui Já estamos falando Batendo Prato Ban TV A TV da música eletrônica Segura aí que é rapidão Já já tem mais Luiz Eurico Clotes No nosso Batendo Prato Hoje que tá Muito foda É isso aí Segura Batendo Prato Batendo Prato Ban TV Estamos de volta Luiz Eurico Clotes Já vai tocar a música aí, meu? Já tem uma música bacana aí pra gente tocar? Fazer um beijezinho pra você Pô, por favor Agora sai Agora você é parceria Muito bem Faz um beijê pra gente aí Tem um bom gosto musical Vamos lá Tem que elevar ali o Ah, isso Pronto Já está beijezando aí Ó, você Deixa eu voltar aqui um pouquinho Você falou que Esse lance do DJ Foi uma brincadeira Mas você tocou pra caramba por aí O que que rolou? Bom, agora eu vou tocar E depois O que que rolou? Agora vou dar uma quietada É No começo Eu tocava nos eventos Nas coisas que eu participava E pelo fato de ter agência Eu nunca Nunca me buquei Era sempre um convite E eu acho que no começo rolava As pessoas me convidavam pra tocar Ao mesmo tempo O dono da casa queria fazer negócio Queria fazer alguma programação Ou trazer algum nome Algum artista Eu estava interessado em algum negócio E a gente E virava um meio assim Ó, então eu vou tocar E a gente aproveita a falar de negócio E aí começou E aí começou a ser mais ou menos isso E abriu muitas portas Muitos negócios Muitas amizades Que duram até hoje E tal E era sempre assim Eu vou tocar onde eu acho Que dá pra tocar o que eu gostava Na época Eu gosto e tal Mas também não vou me meter A tocar em qualquer lugar Porque não era o que eu fazia Era E aí rolou um tempo E chegou uma hora Que não dava mais pra viajar E ficava cansativo As coisas do escritório No dia seguinte O telefone já tocava O e-mail já chegava E chegou uma hora que não Não é por aí Então hoje em dia Uma vez por ano Na festa do Taípe Que a gente faz Eu, mais três amigos Há 15 anos sem a festa Olha que legal Essa história é legal A gente sempre foi Pra Trancoso e tal Aí a gente Em 98 A gente foi pra Trancoso E não tinha festa legal A festa era demais Pelo ambiente Era sempre na praia E tal Mas a música Nunca rolava Aí a gente falou Pô, a gente precisava Fazer uma festa, né Aí os amigos A gente se reuniu E em 99 Pra 2000 Nós fomos pra Jiricuacuara Fizemos uma festa Numas dunas Assim Pô, sensacional Sensacional E a festa foi tão boa Vamos fazer uma festa No ano que vem Vamos pra Trancoso Que o ano passado A gente foi Não foi legal Vamos pra Trancoso E aí 2000 pra 2001 Fizemos a primeira festa Em Trancoso Na barraca do Taípe Que é um lugar Fantástico E 200 amigos E sempre foi assim A gente Bancava a festa O bar era da cabana Do Taípe e tal Bom, hoje a festa Tem 15 anos São 3 mil 3 mil e 500 pessoas Vem gente do mundo inteiro Olha só A gente continua A gente continua Convidando os amigos Vende pros amigos Dos amigos O que você puder imaginar De gente Já veio na festa Que legal Príncipe de Mônaco Casirag O Ronaldo Galvão Bueno O Aécio O que você puder imaginar Já rolou na festa E a festa rola até hoje Então lá na festa Eu toco Pô, que legal O Marque toca Há dois anos lá Fantástico O Buxoca já tocou Várias vezes É, já vi o Marque Publicando Muita coisa Exatamente Junior C é residente lá O Phil, o Felipe Também Cara, a festa Então lá eu toco Boa Tá bom demais É o seu For Fun Naquele momento Por que você tá tocando o som? Fala pra gente Mais uma vez Batida quebrada No Luizuri Mais uma vez, cara Som quebrado É Isso daí Pra Num iPod Em qualquer passeio Em qualquer viagem Era o estilo de som Que Escutava E ainda escuto Quando eu quero Desligar minha mente Tem que enrolar É esse tipo de som É Muito bem Por aí Bom, como nós temos Perguntas aqui De todos os campos Temos aqui uma pergunta Do nosso querido Tom Keller Que estava me ligando E não pude atender Mas vamos lá Quero fazer uma pergunta Luiz Quem você acha hoje O maior nome da música Eletrônica nacional E aí ele quer que você Dê dois nomes Um no campo Underground E outro no campo Mainstream Você pode responder isso Na sua opinião? Tom Keller Você, meu amigo Pronto Você Gravou, Tom? Você do Underground Não, deu comercial Já é o melhor Tá bom assim Se eu responder diferente Gente Tem muita gente boa Essa questão de gente boa Vamos falar aqui O Luiz Eurico Clotes Sócio proprietário De uma agência de DJs Aliás, a maior Tem nomes grandes pra cacete Tanto nível internacional Quanto nível nacional Não fica meio que o Galvão Bueno Falar que time ele torce? Sim Não, não, não Por acaso ele não fala Nem sei que time ele torce Mas enfim Aliás, que time é teu? Eu tô fora Mas eu acho que o Galvão Bueno É corintiano Ele grita gol Com tanta vontade É uma, como se fala Sinuca de beco Sinuca de bico Essa história De você falar Porque Existem bons artistas A gente sabe E existe muito aquele tempo Doa Daquele artista Que é um tempo que Porra, tá foda Tá bom pra caramba Alguns vão manter E outros vão sumir É uma Deixa eu só fazer uma correção A gente não é a maior agência Do Brasil A gente Como agência mesmo A gente representa hoje Mais ou menos uns 50 artistas nacionais E tem outras agências Que tem muito mais artistas Que a gente Mas maior o que eu digo Não, não é puxando o saco Não é puxando o saco Eu tô falando assim Veja Eu particularmente conheço Uma meia dúzia de agência Que é muito foda Deve ter umas Quantas agências deve ter? Milhares Não, tem Eu lembro que uma vez Na antiga Eletromega Falaram que eram 85 agências Porra Isso tinha É bem mais Então Hoje é bem mais A Eletromega nem existe mais Então quer dizer Eu sei que tem O que eu falo em maior No sentido de Porra Os maiores artistas De certeza estão lá Claro que Eventualmente Um ou outro artista Tá bom pra caramba Numa outra agência É legal E que vai vender sozinho Às vezes Bom, a gente tá Eu tenho muitas outras boas também A gente faz a nossa parte Aí Não tem essa De Quem é o melhor Ou quem Quem é o melhor O melhor do mundo Na sua opinião Se fosse falar Agora você não é o dono Da agência Você conseguiria falar o nome? Não conseguiria Não conseguiria Porque Pega o caso típico Da eleição Da J-Mag Você acredita Nessas eleições? É questão Acredito Porque quem ganhou Ganhou Agora você pega o seguinte Harwell é Seguido Ou ganhou duas vezes Sei lá Nem lembro muito Aí Armin ganhou Não sei quantas vezes Aí depois ganha Não sei quantas vezes O Guetta ganhou uma vez Aí depois Você tem que pegar O período Qual é a população Que vota Qual é A nacionalidade Que vota Qual é a idade Que vota Quem é a pessoa Que tá mais lendo Quem é o cara Que tá mais interessado Então vai variar Um monte de vezes Daquele momento Ou daquela fase Isso não vai refletir Que o Harwell É o maior dia do mundo Naquela votação Ele foi Como a Sheila Carvalho Amelo Ganhou a mulher Mais sexy do mundo Lembra disso? Que tinha na revista Se minha mulher Não estivesse aqui na frente A sua não está Eu lembraria Tranquilamente Falaria detalhes Mas É como você falar Que essa mulher É a mais sexy do mundo É quem votou A acha Mercadologicamente Pra você O melhor DJ É aquele que está vendendo mais? Não Não Uma coisa Não tem nada a ver com a outra E outra coisa O que é bom pra mim O que eu gosto É Não é pra você Ou não é Pra ele Ou não é pra ela Sim Sim As vezes você gosta É um puta DJ Mas está lá Encostado lá Mas é um puta DJ A minha visão é assim Que tipo de evento Você está fazendo Que tipo de festa Você está fazendo É um clube É um evento fechado É um festival Qual é o começo Meio e fim Dessa história Quem que você vai construir E contar uma história Pra aquele público Quem que você vai colocar Antes No meio E pra fechar Esses caras Que você está colocando Nesse momento Nesse evento Estão representando Estão fazendo aquele papel Que foi incumbido De fazer As vezes um bom Warm up Pode ser o melhor Cara da noite Porque ele Colocou A noite No ritmo certo Eu já vi um monte De DJ Estragando a noite Na primeira hora Não tinha mais ninguém Na festa No evento No clube Então assim É as vezes O cara convidado As vezes o DJ residente Bomba mais Que o DJ convidado Porque o público Que está lá Naquela casa Não quer ouvir Música nova Que ouvia a música Que o DJ residente Toca É tão complexo Essa história Que fala assim Quem é o melhor Do underground Quem é o melhor Começando É difícil dizer Tem muita gente boa Não soa estranho Também em algumas revistas Se a gente fala No caso do Brasil Nós tivemos casos De revistas Terem as suas votações Onde o primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto lugar Sei lá Estava numa revista Na outra Nem aparecia Não soa um pouco Como estranho isso Porque parece que o mercado É tão enorme Dessa forma E não é É que eu Fale Só estou perguntando Para aquela revista Para aquele público Que votou Parece que os públicos São tão diferentes Eu falo Pô o cara está aqui Top 5 Na outra não aparece É muito estranho isso É muito estranho Olha É a questão É a questão do melhor O que é melhor Para mim É para mim De repente não é para você E ponto e acabou Não é isso E na visão do cara Que está contabilizando aquilo Se é que está contabilizando Enfim Qualquer coisa assim Nós vamos mudar de assunto Que se foda Agora é o seguinte Você falou Do lance do Existiam aqueles momentos Da DJ Que era lá Armin Não sei o que Armin Era os caras direto Não saiu ali do topo Não saiu Nós temos uma pergunta aqui Que acho que tem a ver Com o lance aí Fernando Matt Luiz Temos produtores brasileiros Sensacionais de outros estilos Como o Progressive House Não o Big Room Algo mais conceitual E mesmo o Trance Não o Psy E esses estilos Conseguem pouco Ou nenhum espaço Nos festivais no Brasil Há uma monopolização Do Deep House E do Eletro House Na cena brasileira E mesmo mundial Não há risco de esgotamento Do formato Creio que ele está falando Para esse momento Você está falando aí De Deep House É isso? Deep House E Eletro House O que você Acho que a pergunta é pertinente Nem todo festival consegue Colocar Todos os estilos Como esses dois Que ele acabou de citar Ou três É realmente uma pena Mas eu entendo também Que nem todos os festivais Como o Tomorrowland Que a gente acabou De ajudar a produzir Tem possibilidade De ter sete palcos E ao longo de três dias Contemplar todo mundo Então cabe ao promotor do evento Ao produtor do evento Escolher qual o público Algo que ele quer atingir E infelizmente O trance progressivo Ou o Eurotrans Ou o Progressive House Não estão tendo Mais espaço do que deveria Eu acho uma pena também Muito bem Bom, aí Você falou do Tomorrowland Mas antes Vamos falar dessa música Que você está tocando Apollo 440 Não, isso daqui Não, Dead Cities Dead Cities O Robert Miles Me mostrou Depois que ele tocou No Sirena A gente foi para um after Na casa Ele colocou esse CD E tem uma flauta Que foi Sampleada do Once Upon a Time Na América Do Sérgio Leone Que tem o filme Com o Robert De Niro E tal Enfim Me lembrei Eu botei essa música Porque me lembrei Desse after E ele me explicando Era o começo Da minha formação O que é o sample Onde estava a música Onde estava o filme Aí eu botei aí Show Muito boa escolha Vinícius Vasconcelos Olha Tem aqui duas Não vou chamar nem de pergunta Porque está um pouco confuso Se você conseguir reduzir E colocar De uma forma mais objetiva A pergunta Eu farei aqui com certeza E para você que também está no chat E de repente está aí de boa Pode fazer sua pergunta aqui Nesse último bloco A gente vai dar mais atenção a isso Obviamente Vamos falar do Tomorrowland Que se ajudou a produzir Mas conta para a gente Desde o princípio mesmo Como é que foi Porque porra Um evento dessa magnitude Teve lá as edições Tomorrow World Em alguns lugares Mas existe Esse Tomorrow World Existe diferença Do Tomorrowland? Não É o mesmo festival Só questão da nomenclatura Porque nos Estados Unidos A marca Tomorrowland Pertence a Disney Que é uma área do parque temático Ok Então quando eles expandiram E foram para aquele continente Eles não podiam usar a marca Então o Tomorrow World Foi uma saída para isso Legal O Tomorrowland é um festival Que pertence ao grupo SFX Do qual a nossa agência agora faz parte E todo mundo Acho que conhece Ou pelo menos a maioria Das pessoas que estão assistindo Conhecem E ele é feito na Bélgica Uma vez por ano E ele é num parque É uma área contida Cabe em 60 mil E é isso Não tem como crescer ali E eles também não querem crescer Porque O festival E o local É uma coisa única ali Não é que eles Vão mudar de lá E levar isso Para cada continente Ou a ideia De levar para cada continente É uma maneira Do festival crescer Sim Rolou em Atlanta Já por dois anos Setembro vai ser a terceira edição E felizmente o Brasil Foi escolhido Para ter a terceira edição Do festival na América do Sul Porque o brasileiro É sem dúvida nenhuma A nacionalidade Que mais tem Em todas as mídias Sociais do Tomorrowland Olha que legal Todos É o cara que mais vê O Aftermovie É o cara que mais acessa O Facebook É o cara que mais vê Qualquer coisa Do Tomorrowland Embora só vão Três ou quatro mil Brasileiros Por edição na Bélgica O mundo virtual É que nem Quando invadiram o Urkut Exato E aí Isso E mais outras peças chaves Fizeram com que o evento Pudesse ser produzido aqui Foi produzido aqui E aí Foi um casamento A ID&T Que a empresa A ID&T Holanda Que é parceira da ID&T Bélgica Que produzem o festival lá Já estava aqui Fazendo o Sensation Aí o Maurício Soares E o Rutger Já estavam aqui E foi um casamento Perfeito Porque eles A gente começou a planejar Junto o festival Logicamente Os belgas São super presentes Guardiões da marca E da alma Do evento E da escolha do local E o trabalho De planejar Fazer o local De acordo E etc Foram uns dois anos De trabalho Até a realização Em maio Mas a escolha do local Também Não é meio que como Foram cogitados Os locais Sim Vimos vários Vimos vários Eram possíveis Ser feitos nesses outros locais Porque na minha cabeça Também Porra lá É o lugar É o antro É que depois de pronto Tá lá Calhou O lugar em Itu Primeiro porque é uma confluência De várias estradas É uma hora de São Paulo É uma hora Dos três principais Aeroportos do país Está perto Do centro Urbano Enorme E E a Fazenda Maeda Já tinha uma área De eventos Grande Onde a gente Fez o nosso Dreamville O nosso acampamento Mas todo o resto Da fazenda Nunca tinha sido ocupado Então o trabalho Foi de convencimento Do dono da fazenda De poder usar o resto E o trabalho De elaboração De planejamento Para ocupar o resto Aquele anfiteatro Lá Onde cabem Dezenas de milhares De pessoas Foi todo feito É Logicamente Um pouco do acidente Do terreno ajudou Mas ali foi todo Modelado Para Para ter a arena E aí Por isso que demorou Tanto tempo É As estradas Acessos tiveram Que ser melhoradas Nivelamento De terreno Cabeamento De fibrótica Que vindo De Itu Sistema de Para-raios Sistema de Tratamento De água Que todo Que teve Ser implantado Quer dizer Vou ficar aqui Falando um ano e meio Que legal Você aí Achando que é fácil Nós vamos fazer Um programa especial Com isso aí Nós vamos chamar Vamos fazer uma roda Aqui a roda Do Timor-Oland Porque o assunto Hoje é Luiz Eurico Mas vamos lá Amigo Essa história toda Que também Imagino Passou aí na sua mente Aquele momento Do Daquela vez Do Scalbates Que você viu As pessoas ali Vou dançar Quem que era o artista mesmo Esqueci Groove Armada Groove Armada Participar De um festival Desse tamanho Com essa complexidade Com essa duração 20 mil pessoas acampando Mais 40 e poucas mil Entrando e saindo Todo dia Durante 5 dias O momento foi Domingo à noite No último set Que o Guetta tocando Em que Mais ou menos Estava Bom Acho que deu certo Caramba Acho Acho É legal Acho que deu certo E aí A sensação Foi Olhando aquela galera Pulando Os efeitos especiais Todo mundo feliz Todo mundo meio Com os olhos Lacrimejando E tal A coisa que eu mais Senti foi Eu dei um Um suspiro Um Um alívio De 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 Todo mundo O grande parte do time Estava ali Foi em cima do Front of House Na frente do palco Todo mundo deu um abraço coletivo Ninguém Nem falou muita coisa Porque É emocionante Fazer isso Que legal Que legal A pergunta que eu não quero calar Onde foi o After Foi no Azul Teve o After Depois nós Olha que legal Então esse pelo jeito Foi o oficial Porque quando tem eventos Grandes aqui Todos os eventos São oficiais Do evento Mas esse foi só Para a galera Que trabalhou Olha só Eu tive lá Lá no Itaim Paulista Teve After Especial Do Tomorrowland Todos os lugares Tem Na época do School Beats Todos os clubes Faziam o After Especial Oficial Era para ser uma coisa Pequena Para todo mundo Trabalhou Eu não fui Eu não consegui ir Porque eu cheguei Eu ia passar Tomar um banho Eram umas 2 e meia 3 da manhã Eu falei Peraí Eu estou indo para o After E amanhã 7 horas da manhã Eu tenho que ver Não sei o que Porque na segunda O pessoal que estava acampando Ainda ia embora O festival não tinha acabado A galera ia embora Até meio dia E aí Falei não Não rola Não rola Porque para muitas pessoas O evento É só no momento Eles não entendem Que tem o antes Para caralho O durante é foda E o depois Ainda tem as coisas Eu vou te falar O evento ainda não acabou Amanhã Último dia de fechamento Financeiro Relatório Que a gente vai mandar Para Nova York E para Bélgica O evento ainda Quase fechado Você não precisa falar O nome da manhã Vai fechar nome Os números foram bons Atender a expectativa Ou dá para se melhorar mais O sorriso das pessoas Dizem mais que números Então isso vale mais que números Então pronto Olha Eu estou sorrindo tanto Esses tempos Eu estou sorrindo tanto Tem que se virar né Tem que se virar Não tem jeito Aliás você pode falar Para os caras da SFX Que nós estamos vendendo Aqui a ban Porque os caras tem tudo Só falta um núcleo desse aqui Para a gente ir acoplar Acoplar lá na empresa E já era Aí a gente já faz O embrião né Já faz o aluno Já vai para a gente Já vai para o Timorland Já vai para a gig E vai para todo lugar É isso aí O que é isso aí que você está tocando Vamos lá Eu botei um radiohead do meio do nada Do caralho Não do meio do nada não Mas aqui não tem nada Aqui é tudo Foda-se Não tem problema Cara Como eu falei O rock'n'roll Nunca saiu de mim Boa E você nunca partiu Para fazer um evento Do rock'n'roll Ou você já fez E ninguém sabe Nunca fiz Nunca fez Não Nunca fiz Cara Eu sei fazer Vem de música eletrônica Vem de rock'n'roll Não sei Eu vou lá curtir Luiz Obviamente você já chegou ali no topo Mas Empreendedor Jovem Sempre se quer mais Qual é o próximo passo? Já tem algumas coisas na gaveta? Porque ficou O Timorland de certa forma Creio Tenha ficado na gaveta por bastante tempo Sem ninguém saber Óbvio que se cobi Todo mundo cobiçava Todo mundo falava Né Às vezes você está em um boteco O cara fala Ah, estou tentando trazer o Timorland para o Brasil Aquelas histórias Óbvio, né? Mas é que agora é parte da companhia, né? Então não é trazer Nós fizemos Sim, sim O que eu digo a você é Antes de existir a companhia Algumas pessoas já ficavam assim na rodinha de bar Falando Ah, eu estou tentando trazer Ou o meu amigo está tentando trazer Sempre houve esses papos, né? Centenas de pessoas Centenas de pessoas Então o que eu digo é A partir do momento em que se constatou Que era possível fazer E vamos fazer Demorou-se um tempo Que você disse uns três anos Dois anos Dois anos de planejamento Mas antes disso Mas os dois antes Ah, vamos fazer no Brasil Três, quatro anos Tudo isso, né? Então o que eu estava falando mesmo, Anderson? Que eu esqueci? Você estava perguntando para ele E aí Falavam numa roda de bar Não, pô, não era isso que eu estava falando Não, o que eu estava falando é o seguinte O que eu vou fazer É isso, isso, isso Exatamente Porque nesse sentido de que Estava ali Sendo feito o planejamento E demorou para ser realmente divulgado Até o dia esperado Em que o Gui está ali Num live streaming Que estava na Bélgica Bélgica, não era? Fez o live streaming Para uma puta galera lá Que o Marco inclusive tocou Que foi foda aquilo ali Foi do caralho Foi uma sacada incrível Foi uma sacada incrível Que o Gui está anunciando ali a edição Existe alguma coisa na manga aí Que você pode contar para a gente? Olha Quem é maior Que o Timorland é foda Não, é fazer melhor Fazer essa edição O ano que vem Ser uma melhor experiência para todos Tanto em termos de serviço De acesso De consumir Melhor o alimento Ou a bebida É melhorar a experiência É melhorar o serviço E tem muita coisa Para consertar Talvez aumentar um pouco mais As opções de música Levar coisas mais Vanguarda A gente num festival desse Tenta procurar fazer Todo o espectro da música Mas dá para fazer uma música Que está a 5 km na frente O Boi já dizia Você não pode estar a 5 km na frente Senão o cara não vê você Você tem que estar 500 mais ou menos Entendi Senão o cara não É muito louco Essa edição que aconteceu Ela é a maior do mundo ou não? Não, é do mesmo tamanho Mais ou menos que a Bélgica A Bélgica foi em 10 anos Nós fizemos em 1 Mas aqui Ah, 60, 60, 60 180, é verdade Besta, burro Anderson, não sabe fazer conta, caralho? Eu não estou lendo Não, não estou lendo nada, bicho Não, 180 Mesmo número Mesmo número Bacana Tá, então Melhorar a experiência Melhorar aqueles pontos A gente tem outras marcas E outros festivais Que a gente quer trazer para o Brasil Legal A gente tem festas pequenas Conta para a gente aqui Vamos só Abre o jogo aí, tá certo? Vai lá Vai, abre o jogo agora Abre o jogo agora Eu esqueci Completamente a pergunta que eu ia fazer Mas tem a ver com uma das pistas Do Tomorrowland Que é Underground Esse cara é bom apresentador Esquece a pergunta É Fudeu Porra, como é Fala o nome das telhas que passaram lá Que eu vou fazer a pergunta Nós tivemos Não, fala o nome das pequenas Sem ser o Man Stage Tem várias Teve Awakenings É isso aí Pergunta Vai ter um Awakenings no Brasil? Vai Vai, vai Vamos começar no final do ano Estamos escolhendo as cidades Estão vendo Se é Curitiba Se é Rio Se é São Paulo Mas a Awakenings é uma marca Que a gente acredita E tem tudo a ver Com a cena brasileira É muito foda Que legal Que legal Muito bem Com certeza Para esse ano ainda Ótimo Ótimo Tá vendo Era essa a pergunta O que ele ia fazer Nem é tão difícil assim E aí Mais uma música Mais um rock Mais E tá acabando Smiths Smiths, claro Ah, mais um rock Ah, eu quero que eu botar uma música aqui Por favor Em homenagem aos meus filhos Quantos são? São dois Dois Influências musicais do Paz Como é que são? Eles escutam Cara, se eu falar Meu filho de seis anos Ele pega o Spotify E coloca pra mim Você conhece essa música Do Guetta, Fipai? Você conhece essa música? Aí eu tô mostrando Várias outras pra ele E aí A minha filha Que tem quatro Ela gosta de cantar Eu, a Paula Minha esposa E os dois filhos A gente gosta de cantar Com eles Queen Que legal E eles adoram Então a gente tá nessa fase De que eles estão abertos Pra música Então eles escutam Música eletrônica Adoram Arcade Fire Olha só E aí eu comecei a colocar Um monte de coisas Que eram minha influência E Queen eles adoram Coloquei Thompson Twins Década de 80 Pra quem não nasceu ainda Não tinha nascido E aí eles também cantam Então eu me divirto com eles agora A gente põe música Boa idade E aí ficamos cantando junto Pô, que da hora Não tem como não gostar Essa aí levanta Qualquer lugar também Sensacional Mas tem mais músicas aí pra tocar O senhor está aí na sua lista Ou já chegamos aí ao final Tá quase hein Esse batendo prato Eu volto pra década de 80 Sem problema Sem problema E essa década de 80 Por ser muito ampla O que que você mais absorveu dela Mais utilizou dela Porque nós tivemos uma década fantástica De todos os segmentos Rock principalmente, claro Mas aqui no Brasil Aqui no Brasil nós tivemos Uma época do rock nacional Que estava muito foda também Não é? Sim E você Eu lembro de ter ido no Rose Bombom Assistir Legião Urbana Olha isso O Renato Russo cantando Será Era a pista do Rose Pra quem não lembra O tamanho desse estúdio E devia ter no máximo Umas 10 pessoas Era uma quarta-feira à noite Eu estudava na FAP À noite Administração E Sempre saia de lá Ia comer no Frevon Beirute Pá Vou no Rose hoje E entrei lá Legião Urbana Tocando Será Olha só Olha só Mas então Dessa Você Porque às vezes A gente vai tocar em festa Anos 80 e tal Porra, é muito amplo Ah, você não tocou aqui Mas meu, é muito amplo Cara É muito amplo Tem algum estilo em especial? Ou alguma banda em especial? Cara Olha, de novo Tem Tem Anos 80 tem duas que não tem como Aliás, várias, né? Uma é... Ah, eu tenho uma história Essa aqui é assim Em... Em 81 Eu fui passar uns dois anos nos Estados Unidos Pra ver se eu ia fazer faculdade lá E aí acabei não fazendo, voltei Mas em 81 Prince tinha acabado de lançar Purple Rain E tava abrindo o show do Rolling Stones No Los Angeles College Film Olha Eram 5 da tarde Quando entrou aquele cara Com aquela capa roxa Eu lembro tocando 1999 Não é Essa música não é desse disco, mas É... Abrindo pro Stones Eu falei Cara, olha isso aí Olha o gingado E o Stones depois entrou E foi lá na noite E era Tattoo E às 9 da noite eles tocaram E o Prince é um cara Que toca todos os instrumentos Canta como ninguém Exime o bailarino Então Minha reverência também pra ele Por isso que eu coloquei Boa A década de 80 começa com isso Aí depois Deixa eu ver o que mais tem aqui Ah, tem... Eu sou apaixonado também Desde o dia que eu dei a gafe Tem a gafe com o que? Com o Freddie Mercury É, foi com o Queen Coitadinho do Freddie Mercury O que que aconteceu? Como que não? Foi o Freddie Mercury Porra Então, com o Queen Sim, sim, sim Exatamente Exato Pô, o cara morreu Certo? Dizem, né? É, dizem que morreu Dizem que o Michael Jackson morreu Não O cara morreu Estou eu lá na boatezinha Que tocava lá e tal E o cara que tava tocando Falou, ó Nós vamos tocar agora uma música E você fala Que o cara morreu e tal Que a gente vai tocar a música E tal, tal, tal E porra, beleza Bom, pessoal Como todo mundo sabe Tivemos a morte Freddie Mercury e tal E em comemoração A morte do Freddie Mercury Nós vamos tocar Era pra falar homenagem A Anta fala Comemoração Tinha mil negros lá Ô, ô, ô O que que, ô, ô O cara me olha Que comemoração, porra Que comemoração A merda Eu leio o script, tá vendo? E aí depois Você vai Puta que pariu E essa aí Que você tá tocando? Vamos lá The Police, né? The Police A minha geração foi Super impactada Por The Police E acompanhando depois O trabalho do Sting Solo e tal E mais The Police Todos os discos Todos os tracks Até hoje escuto E não trouxe a música Que eu queria do U2 Porque eu queria Estava no meio da 100 lá Porque eu queria ter trazido O Follow, né? Do primeiro disco Que foi quando eu voltei Dos Estados Unidos Ele tinha acabado De lançar o primeiro disco E a Will Follow Pra mim Marca também Uma nova fase E U2 nunca mais vai ser O mesmo Depois daquele disco lá Pra mim É o melhor E aí E aí Começou toda uma Nova leva de música E aí teve U2 Teve a Teal Surfers Que teve há pouco tempo Acho que uns dois anos Três anos Os Passos Américos Aqui Foi ver Foi demais Você foi ver o Era o palco 360 Do U2? Fui Você foi? Fui E aí Você viajou ali Numa ideia também De fazer algo Pra música eletrônica Naquele formato Ou não? Sim O DJ bebe pra cacete Porque vai ficar rodando Lá Vai cair DJ pra cor Produção caríssima Você tem que fazer Muitas carretas Que viajavam O negócio era U2 Gigantismo Sistema de som Você tem que colocar Em todas as direções Caríssimo Caríssimo Só U2 Mas então Mas já teve Tem mais viagem sua Das viagens É que saem os negócios Você vê isso aqui Aqui era uma viagem De dois anos de banha Eu sabia o que eu queria fazer Demoraram dez anos Mas não tem problema Foi feito pelo menos Agora Existe uma viagem sua De um formato Que você ainda Queira lançar Que seja na música eletrônica Pra nós Agradecemos claro Que não existe Um formato Parecido Como o palco Como Sei lá Com certeza Mas Não vou falar aqui Porque senão Os caras fazem antes E puta que vai vir Verdade Deixa o cara Da ideia Quando lançar o produto A gente fala Você fala Por favor Mas tem uma coisa legal Que rolou Teve um O Fat Poison Foi um cara importante Pra cena brasileira Porque aquele DVD Lá de Brighton Beach Foi muito Vendeu Aliás o Brasil Foi o que mais Comprou aquele DVD Olha que legal Da ST2 Dos nossos amigos E aí Aquele momento Eu lembrava muito bem Todo mundo Tinha o DVD Do Fat Poison Colocava Nos Esquentas As casas E tal Depois saia pra balada O DVD foi muito forte E aí Rolou lá E ele tinha A ideia De fazer aquele formato Da festa Em outro lugar E aí Coincidentemente O banco de eventos Atendia a Nokia Na época E eles estavam Buscando uma coisa Fantástica E eu falei Bom Nokia Nokia Trends O Fat Poison Quer vir Vamos fazer Na Praia do Flamengo No Rio de Janeiro Putz 2004 Cara Aquele evento Foi Fabuloso Fabuloso Olha que legal A gente tinha Cinco torres de leis Do palco Cada uma 100 metros Devia ter Sei lá Meio milhão de pessoas Ali No aterro Putz Olha que legal Foda hein Então Calhou As vezes escalha Rola e tal E deu certo Bacana Então Coisas como essa É que motivam Sempre dá pra fazer Mais coisa Parabéns Que não pare nunca Por favor Porque nós precisamos disso Bom gente Algumas perguntas Que não foram Respondidas aqui Que tenham Que tinham a ver Com alguns assuntos Que de repente Não fazem parte Do Batendo Prato De repente Um outro dia A gente pode fazer Um programa De polêmicas Briguinha Quem é azul Quem é amarelo E tal Porque o Batendo Prato É um programa Pra quem não sabe Onde o artista Traz as músicas Que o influenciaram E ainda o influenciam Que fazem parte Da sua vida profissional Da sua vida Social Enfim E aí Porra O cara toca as músicas E vai falando ali Por que que tá tocando as músicas Não existe uma pauta Não perguntei aqui Coisinhas Básicas Que qualquer jornalista Perguntaria Porque eu não sou jornalista E o meu amigo aqui O Segurança Menos ainda Mas espera Tenho uma ideia Por favor Vamos fazer um Batendo Prato Versão Mimimi Vamos Batendo Prato Mimimi O senhor tem mais uma música Para tocar? Será que eu tenho? Deixa eu ver Por favor Você tocou todas? Cara Sério? Toquei todas Que legal Falta uma Falta uma? Falta uma Não Falta duas Falamos de todos os eventos Que você participou Se faltar Falta Cacete Outro programa? Outro programa? Mas tá bom Já falou Já falou Um eventinho zoado School Beats Tomorrowland Só eventinho Tá fraco Tá fraco Melhora por favor E vem aqui conversar comigo Tá certo? Porque eu não admito mais Eu não admito mais isso aí Vamos fechar com o que? Tears for Sears Pronto Caralho Anderson Não repetiu nenhuma música No programa Fala a verdade Música não Só umas bandas Mais tranquila Banda sim Mas você também É chato Olha o mimimi aqui Luiz Obrigado de verdade Obrigado pelo seu tempo Pelo convite Imagina Foi um prazer Foi um prazer Mega satisfação Estar do lado de um cara Que trabalha pra cacete E faz coisas maravilhosas Coisas que a gente gosta Que a gente consome E que a gente Pelo menos aqui DJ Ban Electronic Music Center Vai estar sempre apoiando Sempre trabalhando Em conjunto Mesmo o cara Tá lá do outro lado Lá Não indo pro after Nós estamos aqui Em sintonia Porra meu Vai dar tudo certo Que vai ser do caralho E ver aqueles fogos Do Tomorrowland Faz uma né Uma ascensão Pra geral De todos os eventos Que você fez E que você participa E que faça mais Luiz e Eurico Que nós estamos aí esperando Então porra Obrigado mesmo Por essa oportunidade Que nos deu aqui De bater um papo com você E de Tenho certeza Surpreendeu Para cacete Não é Anderson? Demais Não vai falar diferente Olha até aqui Hoje foi o melhor Batendo Prato Que já assisti Abraços da França Obrigado Bando TV Valeu Jacob Valeu a todos vocês Que estão no chat Não vou conseguir falar o nome De todos vocês Muitíssimo obrigado Fiquem com Deus Luiz mais uma vez Obrigado Até a próxima Tá devendo já vir aqui de novo Na sessão Mimimi Conte comigo A TV da música eletrônica Batendo Prato DJ Pan Vizinho Vizinho Anos Obrigado.